Cantor Kaique Melo sofre grave acidente de moto e está em coma. Nesta quarta-feira, 29, o cantor Kaique Melo, de 16 anos, sofreu um grave acidente de moto. De acordo com a assessoria da gravadora central Music Gospel, o jovem passou mal quando voltava da escola. Kaique foi socorrido e precisou ser submetido a uma cirurgia devido à formação de um coáculo na cabeça. No momento, ele se encontra internado no CTI de um hospital no Rio de Janeiro e está em coma induzido. Nas redes sociais, os cantores Daniela e Cristina, Jário Bonfim, Robson Monteiro, Cristina Mel, Chiara Vitória e Kellen Bianca, assim como amigos e admiradores do trabalho de Kaique, fazem uma corrente de oração em prol de seu restabelecimento. Em 2018, Kaique Melo venceu o concurso Talento Kids, promovido pelo programa Gerando Salvação, da Rede Mundial. Pouco depois, participou de um quadro no programa Raul Gil, impressionando os jurados. O jovem ganhou ainda mais destaque ao integrar por três anos o musical cristão, Rua Souza da Cia Nissi de Artes. O espetáculo abordou o combate à segregação racial no começo do século XX, nos Estados Unidos, e venceu o prêmio Bibi Ferreira. Na peça, Kaique dividiu o palco com Adhemar de Campos, Soraya Moraes e Bener Jax. Adhemar de Campos As Cia Nissi Obrigado.